Bem-vindos ao vídeo de Casa Blanca, o único lugar que tem uma mosquita que dá pra visitar, dá pra entrar, então é aberto ao público. Ela fica mais ou menos quase 3 horas de Marrakech e olha a praça como tá vazia, que geralmente é muito, muito, muito cheia. E como eu disse, durante o dia não tem muita gente. Bom, então vamos na estação de ônibus, pegar um ônibus, tem também a opção de trem, mas eu vou ver se eu consigo pegar um ônibus, porque a estação aqui é bem pertinho. Gente, eu passei 10 minutos perdido aqui dentro desses becos, meu Deus, o GPS tava funcionando, eu achei que eu tava dentro dos labirintos, e rodei, rodei, rodei e consegui sair. Mas é um labirinto, ninguém vai ser cheio. Meu Deus, que longe, mas cheguei na estação de ônibus, nessa rua, olha, quando vocês verem essa placa, é porque a estação de ônibus é lei. Bom, vocês viram que eles ficam insistindo pra gente pegar ônibus com eles, mas onde eu moro no Brasil, também era assim, então eu já tô acostumado. O ônibus é muito, muito mais barato do que o trem, custou apenas 80 de rãs, que foi mais ou menos 8 dólares ou euros, não lembro a cotação. Mas é muito mais barato que o trem, que custava mais ou menos 25 euros ou dólares, e uns 250 de rãs, então o desconto era muito grande. E por ser mais barato, você vai ter experiência de viajar com os nativos. Como assim as cabras pra dentro do ônibus, gente? Gente, foi difícil de comprar um chip, muito difícil, mas consegui comprar, fiquei sem internet por alguns minutos. Ai, que dificuldade não falar a língua do país, né? Agora eu vou pegar o ônibus, transporte público, pra ir pro centro da cidade. Já o transporte público de Casablanca, parecia ser muito melhor do que o de Marrakech. Os ônibus custavam mais ou menos 50 de rãs, que é mais ou menos 50 de rãs de um dólar, muito barato. E passava pela maior parte da cidade. Então, eu achei muito bom, muito rápido, muito limpo, tinha um wi-fi também no ônibus. Parei um pouquinho na praia pra descansar, e tô chegando perto da mesquita. Eu vou fazer o principal aqui, a mesquita, né? Não sei se tem outra coisa pra ver, mas vou tentar andar pela cidade, porque eu também gosto de fazer isso. Gente, tem uma praia lá no final. Agora que eu fui perceber o que aqui é perto da praia. Cheguei... Na mosquita... Eu já fiz um vídeo uma vez falando mosquita, e alguém ficou falando, dando risada. Mesquita. Pedir um frango com salada e batata. E uma pizza. Vou comer na rua. Na frente da igreja. Quando eu tô com fome, eu tenho o costume de pedir duas comidas ao mesmo tempo. E acabou que eu pedi duas. Meu Deus, tem muita coisa. Olha esse mar. Que pedrinha. Eles têm muito descomodável nadar assim. Bom, já é umas quatro horas. Depois que eu dormi, deu uma preguiça, né? Mas vou ficar aqui admirando essa praia muito bonita. A água, pelo menos, né? Vou testar esse taquite daqui a pouco. Ah, e ali é a mesquita. Esqueci até de mostrar, meu Deus. Bom, vou chegar mais perto. Bom, vamos lá. Bom, eu postei esse vídeo nos stories. E muita gente que falava a língua começou a me mandar mensagem dizendo que era ofensivo. E um tempinho depois eu recebi a mensagem desse próprio menino mandando apagar os stories. Provavelmente alguém fez uma reclamação com eles. Mas já estava no finalzinho do dia, então os stories já tinham saído de qualquer maneira do ar. Bom, ele disse que podia entrar, mas hoje fecha as quatro, né? E já são quatro e quarenta. Então o vídeo está fechado. Muito azar. E eu não posso voltar aqui amanhã porque eu tenho que andar de ônibus duas horas e meia, três horas quase. Então eu não volto mais aqui amanhã, né? Vou tirar foto aqui fora mesmo. E tá bom, tá ótimo. O banheiro fica aqui no centro, viu gente? Pra quem precisar tem banheiro grátis, perto da mesquita. E eu tava procurando, mas consegui encontrar. Consegui entrar, pelo menos até aqui. Não sei se eu consigo entrar lá dentro. Vamos ver. Olha a gente como é grande, realmente. É muito grande. Eu acho que é a segunda maior mesquita do mundo, se eu não me engano. Vou pesquisar daqui a pouco. Bom, o nome dessa mesquita é Hassan II. E essa é a maior mesquita da África. E é a sétima maior do mundo. Mas essa é muito visitada porque é a única que pode entrar estrangeiros, né? Eu sempre deixo pra fazer as coisas em cima da hora. Tava aberto e agora fechou de novo. Bom, não sei se vai abrir ainda de novo. Fecharam. Meu Deus, eu sou muito idiota. Muito idiota. É isso mesmo. Tá expulsando a gente já. Na hora que eu ia entrar, fechou. E agora expulsando a gente. Mas não já tirei as fotos, né? E custa 130, 130 moedas, 150 moedas, alguma coisa. 13? 13 euros. Que é 130 moedas. E como eu cheguei aqui no finalzinho, eu não paguei pra entrar aqui. Não paguei. Poderia ter entrado ali, se por alguns minutos. Mas também não entrei. Não deu tempo. Mas esse é o valor que tem que entrar no horário marcado, né? Então, compre antes. Estão expulsando a gente. Hora de ir embora. Mas, pelo menos não precisei pagar pra entrar. Mas também não entrei lá dentro, porque, né? Corri, a minha traseira. Tá ótimo. Hora de pegar duas horas, quase três horas de ônibus pra Marrakech. Marrakech. Gente, consegui descer aqui na Praia de Pedras. Vou ver se a água tá gelada, né? Provavelmente tá. Olha, é cheio de gente. Não tinha quase ninguém aqui mais cedo. Tá gelado. Meu Deus, quem tá vendo isso? Quem vê isso? Ai, meu Deus. Cheguei na estação. Eu ainda não tô em dúvida se é essa estação mesmo que eu vi, na verdade. Mas espero que sim. Olha o número ali em cima, caso alguém se perca, é como achar, olha. Ele tá me ajudando aqui, olha. Quer dizer, ele trabalha com isso, mas eu não entendo o que ele fala, gente. Eu não entendo. Ele me explicou, eu peguei um ônibus bem bonzinho, com Wi-Fi, ar-condicionado, televisão, e custou o mesmo preço do que eu vim. Parecia um pau de arara. Aí ele falou que me mostrou onde comer e tudo, mas gostei. E aí o ônibus saiu uma hora, né? Então, tem uma hora. Ele falou pra mim comer uma galinha assada aqui. E não é isso mesmo que eu vou comer? Esperando minha galinha de 3,50 euros para comer dentro do ônibus, provavelmente. Bom, entrei no ônibus e vou esperar. Vou falar quanto custou. Para vir foi 80, para voltar também foi 80. Não, na verdade para voltar foi 70, mais barato. Ah, vou virar para cá que está mais claro. Mas na hora que eu vim, eu peguei o ônibusinho da hora. O primeiro ônibus estava saindo, eu entrei nele. E tipo, eram aqueles ônibus bem antigos e tudo mais. Mas foi bom que foi rápido, né? Tipo, eu já cheguei, entrei, peguei e paguei. Só que eles não falavam inglês, eu não entendi nada que eles falavam. Eu tinha que usar Google Tradutor. Aí agora na hora de voltar, essa pessoa que me encontrou para me ajudar, ela me ajudou, eu falo inglês, me ensinou tudo, até mostrou onde compra comida. E custou mais barato, só que o ônibus é melhor, né? Olha, tem muito espaço. E na hora que eu vim, eu tive que brigar por outro lugar, porque não tinha espaço dentro do ônibus. E o menino falou, ah, mas senta aqui não. Tipo, eu falei, posso sentar aqui? Ele falou assim, não. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, você assenta. Bom, agora tem muito espaço sobrando, né? Só que tenho que esperar uma hora para o ônibus sair. Mas eu vou descansar. Vou conectar no wi-fi e tudo mais. Vou chegar lá em Marrakech quase 12 da noite, porque é quase 3 horas de viagem, né? Pois é. E o frango que eu comprei, veio uma batata, um pão e um feijão. Só que como eu pedi para levar, veio dentro de um saco. Olha para isso. É feijão mesmo? Ou é sopa? Não sei. Só sei o que eu vou comer assim mesmo. E um pãozão, mas outra frita e um frango. Olha, tem televisão e wi-fi. Gostei desse ônibus. Amei essa farmácia. Vende remédio para animais, veterinário e para humanos. Bom, são apenas 12h45 e eu ainda tenho que andar 25 minutos para o hotel. Ai meu Deus, não sabia que ia demorar tanto. Não tinha planejado isso, mas eu dormi o caminho todo. Então pelo menos já descansei uma parte, né? E vejo vocês depois que eu acordar, né?